Olá, bebês! Tudo bem com vocês? Tudo bom? Família Visconde! Nós vamos para mais uma atividade e essa atividade também é de coordenação motora fina e raciocinológica, concentração. O que nós vamos fazer? A tia D mandou para vocês na sacolinha rolinhos de papel higiênico assim, ó. Se você, mamãe ou papai, vovó, tiver rolinhos maiores em casa e quiser usar esses rolinhos maiores, pode, tá bom? Combinado? O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar na parede ou no cavalete ou na cadeira, aonde vocês quiserem, onde for mais fácil para vocês e da altura do bebê. Nós vamos colocá-los assim. Embaixo do rolinho, nós vamos colocar um potinho, assim, ó. Um potinho assim. Eu não vou deixar o potinho aqui porque a tia D tem essa estrutura aqui, então minha bolinha não vai cair, combinado? Então, vamos lá. Nós vamos colocar vários rolinhos de tamanhos ou posições diferentes, assim. E aí, nós vamos pegar as bolinhas que a tia D mandou para vocês na sacolinha, lá na sacolinha passada. Se eu não me engano, há duas semanas atrás, ok? E aí, como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma bolinha do potinho. Então, ó, esse é o meu potinho de bolinha, que eu guardei minhas bolinhas dentro desse potinho. Vamos pegar com o biquinho de passarinho, assim, ó. Piu, 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 piu. Vamos pegar a bolinha e colocar dentro do rolinho. Olha lá! Olha onde ela foi! Outra bolinha e colocou lá dentro. Olha lá! Outra bolinha e... Outra bolinha e... Caiu lá embaixo. Outra bolinha e... Olha que legal! Essa atividade, o bebê passa bastante tempo, a gente usa bastante no berçário. E é uma atividade para trabalhar a coordenação motora, que é levada aqui, para cá, para ter esse raciocínio e também ao movimento de pinça. Combinado? Então, eu deixo o bebê se divertir bastante. Só presta atenção, mamãe e papai ou vovó, que... Para eles não colocarem a bolinha na boca, ok? Essa atividade precisa ser supervisionada. Eu espero que vocês se divirtam bastante. Um super beijo e até a próxima! Tchau, tchau!